Muuu, os tonarentos, principalmente aqueles que são evangélicos, mais uma perguntinha pra vocês, por que os pastores, e essa é difícil de responder, por que os pastores neopentecostais, eles pedem dinheiro, o dízimo, que diz na Bíblia, pra vocês diretamente, e quando vocês pedem dinheiro emprestado pra algum irmão, ou mesmo pro pastor, pastora eu tô sem pagar aluguel, eles mandam você pedir adeus, e aí, moço tonarento, me respondam Muuu, muu, muu, muu